Aos amigos que acompanham a programação da educadora, que é a rádio com imagens, falamos da rua Doutor José da Silva Teixeira, na divisa entre os bairros Jardim do Lago e aeroporto em Limeira, onde uma praça, a Praça Higino Batiston, conhecida popularmente como Praça dos Amigos, um local que deveria ser de lazer, que deveria ser usado, deveria e poderia ser usado para o descanso da população, para lazer, para momentos agradáveis e não é bem isso que acontece por aqui. A praça, que além do problema de mato alto, a falta de poda nas árvores, o despejo regular de lixo, também é usada para o consumo de drogas durante a noite. Tanto é que popularmente aqui entre os moradores, ela ficou conhecida como Praça da Maconha. Eu estou mostrando para os amigos da educadora, que nos acompanham pela internet e pelas redes sociais, que veem imagens, né, que nos assistem, a situação da praça. A gente vê aqui muito lixo, muito lixo mesmo. O pessoal não respeita falta de cidadania para algumas pessoas que jogam de tudo aqui, desde restos de alimentos, copos plásticos, garrafas, até computador, o resto de computador a gente encontrou aqui. Lixo doméstico mesmo, de todo tipo, animais mortos, olha, aqui próximo ao córrego é uma coisa lamentável a situação que se encontra esta praça. Olha que falta de respeito da população, de algumas pessoas na verdade, né, porque aqueles que entraram em contato com a educadora não devem fazer isso, obviamente, pedem que a praça seja limpa, que as árvores sejam podadas, que o mato seja cortado, porque eles querem voltar a frequentar a praça, a usar a praça, enfim. Também pedem que viaturas da guarda municipal passem por aqui com mais frequência, principalmente durante a noite, para evitar que pessoas aí acabem usando a praça como ponto de consumo de drogas. aqui, bem na frente da praça, uma área de lazer também, alvo de reclamação dos moradores, a falta de manutenção é clara também na área de lazer, a gente vê os gols ali do campinho de futebol, eles falam que aqui na área de lazer é constante a presença de capivaras, que trazem carrapatos para o espaço e que acabam transmitindo doenças para as pessoas que frequentam esta área de lazer. Outra reclamação aqui, o pessoal viu aqui a viatura da educadora, aproveitou e falou tudo sobre a região aqui, ó. Esse cruzamento aqui, essa esquina aqui, bem entre a praça e a área de lazer, é um ponto movimentado aí de trânsito intenso, e eles falam que aqui são constantes os registros de acidentes, colisões entre carro e moto, carro, enfim, todo tipo de acidente. Como sugestão, alguns moradores ouvidos pela reportagem da educadora, que preferem, por motivos óbvios, não aparecer, falam que seria interessante aqui a instalação de uma rotatória, talvez pudesse ajudar aí a diminuir o número de acidentes. Então a gente vai questionar a prefeitura sobre tudo isso, sobre o mato alto na praça, sobre o lixo na praça, até sofá tem na praça, amigos podem ver ali, ó, um sofá abandonado na praça. Para quem não acredita, a gente até vai mais pertinho enquanto eu falo. A gente vai questionar a prefeitura então sobre o mato alto, sobre o lixo, sobre a área de lazer também com problemas de mato alto, de capivaras, sobre a presença aqui de usuários de droga, sobre a esquina, o cruzamento aqui, onde acidentes acontecem com frequência, sobre a falta de poda nas árvores, enfim, sobre tudo o que foi passado para a educadora. Como eu falei, aqui até sofá o pessoal joga na praça, armário, mais profundo ali é armário, tem de tudo aqui, olha, todo tipo de lixo na praça aqui. Triste situação nessa praça que poderia e deveria ser um lugar aí para reunir a família, os amigos, o córrego praticamente morto aqui, enfim. Vamos questionar sim a prefeitura, como os moradores pediram, e saber por que essa demora na limpeza, na poda do mato, na poda das árvores, enfim. Tudo vai ser questionado. Danilo Janine para a educadora. Tchau, 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 tchau.